Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal e vamos aí para mais um vídeo. Olha só minha gente, acabei de chegar de viagem e lá do Pará eu trouxe de lá uns ovos de galinha índio gigante. E aqui ó, eu tenho um ninho aqui ó, uma galinha choca. Quando ela choca ela começa a ficar feinha, cair a pena algumas né, então eu vou arriscar, ela tá com um dia de choca já. Isso aqui é um compartimento ó, aqui tem uma portinha que eu fiz, uma tranquinha aqui, então eu vou, peguei, passei todas as galinhas para cá ó, nesse espaço aqui é um espaço menor, mas também tem um bebedouro. Então, olha aqui, mais uma galinha cinza aqui, eu vou tirar a raça dessa aqui, com esse galo, porque ela é uma, essa galinha aqui que ela não é muito pura, mas eu vou deixar, o espaço é menorzinho aqui, mas eu vou deixar ela por aqui e lá enquanto os ovos tiram eu vou deixar só outra galinha. Para cá eu já fiz uma limpeza, eu tenho dois bebedouro né, então, fiz uma limpezinha aqui e agora eu vou deixar essa galinha sozinha aqui para ficar tranquila, que é para as galinhas que elas põem tudo naquele lugar lá. E aí fica incomodando. Como aqui nesse lugar é no chão e é extremamente frio, eu retirei as palhas e vou colocar um saco de ração por baixo, para que ele bloqueie um pouco essa friagem. Lembrando gente, as galinhas põem ovos no mato e aparecem em casa com um monte de pintainhos. Quando eu era pequenininho, eu via muito isso. Então aqui eu vou forrar a bela com palha e vou pôr esse ninho aqui ó. Como é no mesmo local, eu posso mudar um pouco o ambiente, que ela vai vir de novo. Eu só não posso mudar para outro lugar. Tem algumas que aceitam, mas tem algumas que se mudar, minha esposa tentou mudar de lugar e ela não aceitou. Olha só gente, ela está rachocando esse ovo aqui ó. Aqui é um ovo de gesso, que eu furei e coloquei gesso dentro e elas vão pegando gesso. Olha, elas vão picando gesso aí ó. Pois bem, então aqui eu peguei, coloquei, além do saco de ração, eu coloquei outro saco plástico por baixo. Um saco de plástico mesmo. E agora aqui ó, eu voltei com a palha. Fiz aqui uma palha bem ralinha para ela não se esmal. Agora eu vou pôr os ovos e esperar que ela voltar. Prontinho ó, meu irmão fez uma demarcação nos ovos. E eu peguei e coloquei aqui os ovos. Agora vamos ver, vamos só esperar aí, tá bom? Agora ó, lá vai ela aí ó. O ruim é que ela não está cobrindo os 10 ovos. Mas eu vou vir aqui para ver se ela se agasalhou direitinho ó. A galinha está um pouco, quando ela fica no choco assim, ela fica magrinha, sem pena, fica feinha ó. A galinha se agasalhou bem ó, então cobriu os ovos. Pois então meus amigos e minhas amigas, colocamos os ovos na galinha. Colocamos aí os ovos para chocar dia 11. Hoje é dia 31. Estava viajando, fui até ali o Pernambuco e eu não pude acompanhar aí esses ovos. Só que eu fui dar uma olhadinha e eu vi uns dois pintinhos mais ou menos. Então vamos lá ver, estava um pouco para fora da galinha. Vamos ver aqui ó. Ela é belisca, ela é brava, mas vai devagarinho ó. Ó, vou tirar aqui ó. Ó, calma aí. Cuidado. Opa. Olha tio. Ó. Eu quero pegar um. Então por enquanto ó, saiu. Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí galera. Tio, eu quero pegar um. Ó, por enquanto saiu. Ó. Saiu. Quatro pintinhos por enquanto. Saiu um pescoço pelado aqui ó. Eu vou tirar aqui as cascas ó. Calma, calma. Calma galinha. Calma. Olha aqui. Quatro pintinhos ó. Ó. Eu quero pegar um. Lembrando que esses pintinhos não é filho dela não. Eu trouxe de marabá. É índio gigante viu. Ei tio. Quero pegar um. Bom, eu dei uma olhadinha. Parece que só vai sair esses mesmo. Então eu peguei aqui um piso ó. Uma cerâmica. Coloquei um pouquinho de ração de crescimento. E coloquei água aqui pra eles. Na hora que ela quiser sair. Já tem ração pra eles. Tá vendo? Então ela que vai fazer aqui o comando. Na hora que ela vê que ela sentiu fome. Porque a galinha sabe direitinho ó. Então eu vou deixar aqui a comidinha. Aí depois eu vou pegar e vou pôr numa vasilhinha maior. Olha aí gente. Olha aí ó. Aqui tem uns dois de nascer já. Tem um amarelinho ó. Isso aqui é índio gigante. Quer dizer. Olha só. Vai se esconder aí ó. E a galinha é brava aí ó. Se você for aqui ó. Pegar os pintinhos ó. Ela abica ó. Olha aí. Ela deita aqui no ninho ó. E fica chamando eles ó. São cinco pintainhos. São dois pretos. Um pescoço pelado. Um rajadinho. E dois amarelinhos aqui ó. Então aqui eu vou. Olha só. Que bacana aí ó. Ela fica aí ó. Olha que legal. Então procura aqui algum. Algum galhinho. Não sei se pra ciscar. Um belisco ao outro. Aí ó. Alguma. Alguma coisinha pra comer. Mas aqui eu coloquei pra ele aqui ó. Coloquei ração aqui. Pra ele ser mais fácil pra ele comer. Coloquei em cima desse piso. Depois eu vou pôr ele no potinho. Eu coloquei água aqui pra eles. Ó. E ela fica aqui matando o frio dele. Então eu vou sair daqui. Senão ela pode pisar por cima dele e matar né. Aqui meus amigos. Como era terra. E se mudar a galinha. Ela. Ela. Larga do ninho. Eu tinha outro local. Um ambiente legal. Porém ela escolheu aqui esse local. Tinha uma tábua aqui. Eu tirei. As galinhas gostam de lugar bem escondidinho. O que é que eu fiz? Aqui era chão. Tinha esses matinhos aqui ó. Eu peguei e tirei os matinhos. Coloquei um saco plástico embaixo. Saco de ração. Pra não ficar em contato com a terra. Meu irmão pediu pra mim pôr uma camiseta. Alguma cor de tecido. Pra quê? Pra que não esquentasse demais a galinha. Senão a galinha podia soar. E cair as penas. Porque ia dar muito calor por causa do plástico. Aí eu coloquei umas duas camisetas aí. Pra ficar um pouquinho quente. Mas tirar o calor do plástico. O excesso do calor né. Então deu certo. Tiramos aí cinco pintinhos. Olha só gente. Que bacaninha. Sai do ninho aqui ó. Coloquei milho pra galinha. Água pra eles. Mas a galinha já corre ó. Olha a proteção que a galinha faz aí ó. Ela já corre. E já chama eles aí ó. Então tem dois branquinhos. Um meio rajadinho. Dois pretos. Um é pescoço pelado. Aqui meus amigos. É filhote de índio gigante ó. Era dez ovos. Nasceu cinco. Os outros não nasceram. Ela levanta. E automaticamente eles já vão entrando aí ó. Isso aqui é a proteção da galinha. Quando ela vê um perigo. Na intenção dela. Eu represento um perigo. Entendeu? Então ela já correu. E já escondeu eles. Viu? Uma mãe. Ela merece carinho. Uma mãe merece respeito. Merece muito amor. Então vocês que vai ver esse vídeo. Cuide muito bem das suas mães. Porque um dia. Ela fez igual essa galinha. Cuidou de vocês. Quando vocês. Nem tinha conhecimento. Do que era a vida. Vocês hoje podem estar adultos. Caminhar com as suas próprias pernas. Mas quando você era criança. Pequenininho. Tudo isso que essa galinha fez. Ela fez. Muito mais por vocês. Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau minha gente. Tchau. 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 Tchau.